E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa Vê se não fecha a porta, não sei se vocês sabem, mas esse quarto aqui galera é assombrado, sim Esse quarto é assombrado e essa porta fecha sozinho, mas por enquanto ela tá calminha, fica calma aí porra, fica calma aí E bom galera, a gente tá começando mais um dia aqui, hoje eu tenho várias coisas pra fazer Porque tem amigo meu aqui em casa e depois vai vir mais amigo meu aqui Então, eu tô saindo aqui agora, eu fui desafiado pra um duelo de Airsoft Eu nunca nem mexi com Airsoft na vida e fui desafiado pra um duelo de Airsoft Mano, o que é que eu vou fazer com Airsoft? É, mais ou menos isso, vai ser um duelo de Airsoft que meu amigo Renato me chamou pra participar contra ele O Renato quer duelar contra mim na Airsoft Vai morrer Então, a gente tá indo lá agora pra fazer esse desafio aí da Airsoft, né mano? E bom galera, vamos descer ali embaixo que o Geralt tá me esperando Não esquece, quem quiser comprar uma camiseta dessa aqui, ó Você vai no primeiro link da descrição e garante a sua Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Então, vai no primeiro link da descrição e garante a sua camiseta 021 louco na cabeça Beleza? Então, vamos descer ali que o Geralt já tá me esperando, mano E também não esquece, quem não for inscrito, se inscreve aqui E mano, deixa o like no vídeo Tá dando aí treta? É que eu rasguei o short do Enxeliz e já tava rasgado O cara rasga o short com sua memória Já tava rasgado isso aqui Tava assim, ó, quando eu peguei Deu PT no short? É, mano, aqui ó Vamos ver Agora eu falei, cabe em mim, cabe em você, mano Você viu rasgar o short desse jeito? Não, 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 não Na verdade Açaia mexicana o bagulho Eu queria fazer isso, entendeu? Vamos andar de camarão Vai fazer um desafio de Airsoft hoje Eu vou lá com ele, né Vamos ver, sei lá, se eu vou me sair bem, se eu vou me sair mal Enfim, bora, bora lá, né, mano E tem mais gente aqui com nós aqui também É a produção, isso aqui, é a produção? É a produção Tá aqui a produção de Beverly Hills Home Street View E o Bruno ali, triste, chorando E bom, então vamos lá, então, né, Renato Vai do quê? Olá, Renato Realmente você não era assim, não? Realmente você tava na casa do seu pai Tudo mudou, mano Tudo mudou Tudo mudou, ô louco Cara, a gente fica amado, mano Primeiro eu preciso adaptar o banco aqui Porque quem tava andando aqui Eu não sei, eu não sei, tá ligado? Olha o jeito que tá o banco, mano Tá lá na frente, negócio e tal E o banco tem uns botãozinhos aqui também Parece aquele do Audi, lá, né, mano? O botãozinho de regulagem, né, Renato? Do banco, né? Uma da hora esse aqui, né? Digitalz Pois é Bora? Bora Vamos ver aqui se esse negócio anda mesmo E se o menino que sabe dirigir no carro, né? Porque na moto, mano Chegamos aqui E agora eu quero ver, Renato O que tá acontecendo aí? Não sei, mano A gente pisou lá no lugar aqui Mano, esse hospital é sinistro Olha isso Esse hospital é sinistro Olha aí Tá pingando demais aqui dentro Tô com medo de molhar a câmera A gente vai fazer o duelo de Airsoft aqui A gente não sabe ainda direito Aonde que vai ser feito Logo sai, né, mano? Fé no pai Que desafio de Airsoft sai? Uma vez que eu vim aqui com o Renato A gente arrumou pra cabeça Que um cara correu atrás de nós com uma faca É Foi mais ou menos isso Um cara correu atrás de nós com uma faca Então a gente tá bem esperto quanto a isso Porque o negócio aqui é meio estranho Olha essa situação desse corredor aqui Que sinistro Desarro, velho Olha isso Parece filme de terror mesmo Alguém aí? Se manifeste Eu não grito isso dentro de casa de madrugada sozinho Mas nem ferrando Quero ver eu de madrugada Sozinha dentro de casa Gritar um negócio desse Mas nem, mano Não grito Não Outro dia A gente tava lá em casa E depois que todo mundo foi embora Fiquei sozinho Eu escutava um barulho de porta batendo Na hora que eu ia olhar pra trás Não tinha nenhuma porta batendo Nenhuma, sabe? Nenhuma porta mesmo Muito estranho E eu ouvi um barulho na cozinha Tipo alguma coisa arrastando Só que eu não tive coragem de descer lá na cozinha Acredita que no outro dia Eu desci lá na cozinha de manhã E arrastei o banco da cozinha Fez o mesmo barulho que tava fazendo de madrugada Eu acho que o banco tava se mexendo Sinistro Sinistro Vocês viram que já tem bastante bexiga ali E bom Agora sim Vai começar o teste de verdade Só falta a gente pegar as Airsoft Tá desperdiçando bolinha já A gente tá pegando as Airsoft aqui A gente vai começar a gravar o vídeo do Renato Depois A gente vai lá em casa Porque o João tá lá E a gente tem que ir no mercado depois ainda Então bora testar essas Airsoft E vamos ver Se eu, Mike021, sou bom de mira Bom galera Participei lá do desafio do Renato com as Airsoft O Renato já até foi embora E eu ainda preciso treinar um pouco mais E agora eu quero sair Porque eu tenho que ver o negócio ali no shopping É uma coisa que eu já tô decidindo faz tempo Então eu vou lá no shopping Não queria falar não Mas é um cachorro Isso mesmo, um cachorro Então tá eu, o Bruno e o João aqui em casa E a gente pediu um Uber pra ir lá Porque eu tô sem carro E o João tem muito medo de andar de moto Então ele não vai comigo e cobrou de moto Vem, Mike Cabelo aqui? Ah, tá bom jeito Vem de atravessado Galera, a gente chegou aqui no pet shop Isso aqui é um cachorro ou é um coelho? É um cachorro É um coelho, mano Mas coelho não dá certo não, sabe por quê? Uma vez eu tive um coelho, João E eu coloquei ele com a coelha Maluco do céu Eles fabricou, hein, tio Virou 25 coelhos, mano Eu não sabia onde enfiava tanto coelho na minha vida Mega metralhadora Coelho nunca mais Bom, vamos achar aqui a parte Que tem os cachorros, né, mano? Mike, você precisa comprar uma mochilha dessa aqui Pra você carregar o seu dobro E esse aqui, ó Coloca aí pra nós ver Na XJ, ó Chega de conversa fiada Vamos achar o cachorro Ah, agora que o bicho pega A gente tem que ver aqui um cachorro Oi Oi Achou o que é esse, mano? Yorkshire Preguiça deles? Esse são chihuahua Oi Oi A carinha Oi Parece o meu bicho lá de casa Eu e você junto não ia dar muito certo, né? Não ia dormir e não ia gravar nada Olha aquele peitinho lá que tá até escorado no outro Coitado Eles tão com muito sono Eles tão no ar-condicionado, né? Tô aqui, tá mó calor na fora Ar-condicionado geladinho Fica com sono mesmo O que é mais que tem aqui? Esse aqui é o Jack Jack Russell Qual que é esse? É o Jack Russell Esse eu nunca vi Jack Russell é o nome do cachorro? Isso dá certo em você, hein? Bom, vamos dar mais uma olhada aqui Porque eu acho que, tipo Tem muito pouco Tem aquele Yorkshire Tem o Jack Daniels aqui Jack Daniels Jack Russo, sei lá Aparenta da Dami Russo, eu acho E tem esses aqui que tá com sono Preciso ver mais, eu acho Porque eu tinha visto uma raça lá Que era bem massa Que era tipo um pug, sabe? E eu acho que tem outra também Que é Lulu da Pomerânia Aquele também é bem da hora E eu queria ver se eu encontrava algum Pra me ver de perto, sabe? Vamos continuar na busca Galera, a gente foi ali ver o cachorro E o cachorro que eu quero Não tem ali Então entre dúvida Entre o pug, sabe? Aquele feinho Que tem a cara em algo errada E um lá que chama Lulu da Pomerânia Que é um bem bonitinho assim Que as mina piram, sabe? Mano, chegamos aqui Esse aqui Esse aqui é um pug Oh Oh Olha lá Tá dormindo, velho Tá morrendo Tá vivo Vixinho capotou, velho Meu Deus do céu Esses aqui eu não acho muito massa, não Muito peludinho Muito de madame Olha esse aqui que cara de atentado, velho Vai lá, ele já tá comendo o negócio, mano Meu Deus Isso aí come a roda da XJ fácil quando fica velho Vamos entrar ali Vamos ver se tem mais, então Oh Lenão, acorda Quantos meses eles têm, esses dois pug? Esses aí, eles estão com 80 dias 80 dias? É, esse macho aqui, ele é 10 dias mais velho Ui, acordou na hora Acordou Esse aqui tá um pouco mais novo Mais novo? É Mas são dias de diferença Mano, é muita sua cara isso aí, mãe Cara de sono Mãe, não é por nada não, mas é muito sua cara Oi Oi Gostou do cachorro ou não? Gostei, mano É um bonequinho Olha o slide dele Esse pug, eu já tipo, já tava de olho nele faz tempo E o Lulu da Pomerania também, eu gosto muito Tipo, apesar do preço dele ser um pouco maior Você acabar não encontrando em adoção É um pouco mais complicado Mas eu gosto muito daquele Lulu da Pomerania ele também Eu acho que eu vou pedir pra ela deixar eu pegar o Lulu da Pomerania Porque eu não sei se ela vai deixar, né mano? Porque eu sou meio arteiro Ah, vai pegar, mano É um amor de pessoa, velho Nossa, ele é muito levinho Olha esse carinha aqui Só tem um problema com ele, coitado Ele tá com uma fitinha vermelha Mas é tipo, ele, ó É de rei? Ah, ele já é rei, mano Ele mal nasceu, ele já é rei Ô, Mike Se eu fosse você, eu levava os dois Tá rico? Ui Já mata os papagaios É calopsita É calopsita? Que burrico E aí, carinha Mano, ele tá com muito som nesse cachorrinho aqui E ele parece que tá meio tímido com a câmera, né? Mano, que fofo, velho Sério, que fofo E é massa que depois ele cresce A cabeça dele parece que não cresce muito também Bom, top, né, mano? Só que é de se pensar Precisa dar a opinião da galera Qual que parece ser mais legal Esse pequenininho aqui Esse que tá aqui, ó Deve ser atentado esse aqui, hein? Eu sou louco da cabeça Posso ver o Lulu de novo? Gostei do Lulu Mano, o Lulu é muito fofinho, velho Pega ele pra você ver, João O peso dele Mano Ele é muito fofo Que levinho Ele é muito levinho Tu vai levar esse aqui? Bom, mano, vamos embora Senão eu vou acabar levando ele hoje Senão eu vou sair de moto Ele vai ficar sozinho em casa Por isso que eu tô precisando de um carro urgente, galera Bom, vamos devolver ele aqui Vamos devolver Eu já tô quase levando ele embora Igual eu falei Não posso levar hoje E vamos dar uma olhada em outros lugares Qualquer coisa a gente bota aqui Lulu da Pomerânia Ou Pug? Qual que vocês gostaram mais? Comenta aqui abaixo Mano, agora ficou difícil Porque depois que eu peguei o Lulu da Pomerânia É, mano Ele é encantador, sabe? Eu acho que o Pug foi menos simpático Que o Lulu da Pomerânia Não, eu acho que o Pug Lulu da Pomerânia ele tá com vergonha Mas ele, ó Olha lá É isso Bom Comenta aqui abaixo Que eu vou estar lendo todos os comentários Beleza? Bom, galera Cheguei aqui em casa E tava olhando lá os cachorros Mano, tem uns cachorros muito fofos É sério Esses cachorros muito bonitinhos E eu tô bem empolgado Em, tipo Em ter um cachorro, sabe? Porque eu tô morando sozinho E um cachorro Eu acho que ia dar pra mim Ser divertido com o cachorro aqui em casa Né, mano? Ia ter uma companhia Ia ter alguém pra me brincar E a gente poderia até escolher um nome pra ele Já pensou que louco? Então eu quero que vocês realmente comentem aqui abaixo Qual que vocês acharam assim mais legal Dá uma pesquisada aí É Pug e Lulu da Pomerânia Lulu da Pomerânia É um cachorro bem bonitinho também Bem amigável E o Pug também é bem bonito E bem amigável E bom Comenta aí que eu vou estar lendo Olha a piscina O jeito que ficou, mano Caramba que o negócio tá brilhando, galera O negócio tá brilhando E já já eu vou ter que dar uma descida ali Do escorregador, né? Vou ter que dar aquela descidinha do escorregador Pra mim dar uma refrescada Porque realmente a piscina tá me chamando Bom, galera Vamos encerrando esse vídeo por aqui Então não esquece Quem quiser comprar uma camiseta Ou uma blusa do canal Lá no primeiro link Na descrição Tem a camiseta E tem a blusa E tá enviando pra todo lugar do Brasil Beleza? Bom, vamos encerrando por aqui então Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho